E fazer aqui um balzinho, para ver como funciona o melody. Vamos fazer uma coisa bem rápida, para vocês verem aqui. Pegar uma caixa, separar aqui, vamos fazer uma viradinha. Faz um baixo com uma nota ou duas notas. É uma coisa que tu faz na tua casa, pode fazer em qualquer computador. Sempre precisa fazer ouvido. É o gostar da música, né? Aí a gente vai fazendo aqui, ó. Então tá batida com baixo. Bem rápido. Meu pai, quando comprou meu primeiro computador, comecei a trabalhar gravando fita. Eu pegava as músicas de disco, jogava pra fita, pegava de CD, jogava pra fita. E com a evolução, comprei um computador mais novo, comecei a gravar CD. Gravando CD, fui evoluindo, comprei meu primeiro microfone. Comecei a trabalhar com chamadas, vinhetas. Até chegar na parte do Melody. O Fruit Loop é um programa que tem os kits de bateria, tem os sintetizadores, tudinho. E aqui que a gente faz a batida. A gente aqui configura na batida do Tecno Melody, que é o 170. Na época que eu comecei a estudar o Fruit Loop, eu ficava direto, de manhã, à tarde, à noite. Eu tinha um amigo, que ele ficava me ajudando a gravar, ele falava que eu tava ficando doido. Deixa pra falar, tu vai ficar doido. Vai ficar doido. Aí eu, não, mano, tenho que aprender a fazer até eu estourar. Eu vou ter que, quando eu estourar, eu sossego um pouco, eu consigo dormir direito. Aí eu fiquei fazendo, fiquei fazendo, quando eu estourei, aí eu sosseguei, consegui dormir direito. Mas eu sonhava, eu dormia e sonhava com, acho que todo cara que não tá começando, ele pensa logo em estourar, né? Tu conhece o Marlon Branco? Tu conhece o Marlon Branco, sabe onde é que ele mora, onde é a casa dele? É, você pega na esquina do colégio, aí dobra lá pro conjunto, todo mundo informa, todo mundo conhece. Alô, papai? O novo Super Pop! A galera vai vibrar, todo mundo vai gostar, veja só a inovação que o Super Pop vai mostrar. Telo de LED, painel gigante, o novo som da Amazônia. É a 5ª rua, você vai aqui, é na 5ª rua pra direita. Tá bom. Aí só você perguntar por onde é que ele mora. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco, de Santa Isabel para o Brasil. Quando eu comecei, na verdade, não tinha computador, não tinha essa tecnologia, o que tem hoje. Eu pagava estúdio. E pra gente fazer o nosso trabalho, a gente tinha que chamar músico, né? Que era guitarra, baixo, teclado, percussão. Naquele tempo a gente pagava 200 reais de cada um, cachê de cada um músico. Então, tipo, era difícil pra mim, entendeu? Aí eu acho que não veio sucesso naquele momento, porque também eu não trabalhava, né? Não dava pra me pagar cada música. Quando eu cheguei em Belém, já era outro ritmo que tava, já era o Tecno Brega. Era bom que só era um produtor, só era um DJ que fazia aquilo, aquele trabalho todo, aquele processo. Então, tipo assim, se ele pedia 500 reais pra mim, era louco, 300, entendeu? Porque eu só pagava um músico pra fazer as batidas. O Marlon Branco, ele faz três músicas por dia, duas músicas por dia. O DJ, na verdade, ele tá lá na casa dele em Belém e manda pro meu e-mail a batida e eu faço a letra aqui. O Tecno Brega, ele surgiu por uma questão de baratear o custo de uma produção. Porque quando, na época que eu trabalhava nos grandes estúdios, como é Transatepe, grava o disco, grava som aqui em Belém, o que é que ocorria? Só gravava quem tinha condições financeiras pra gravar. Porque exigia o trabalho de vários profissionais, muita gente. Então, o custo era muito alto. Então, a ideia foi baratear o custo. Um camarada como eu, por exemplo, não tinha como gravar. DJ Jôzia está detonando! DJ Rafael e Tarlan estão mixando então! Dá-lhe a chicotada, dá-lhe, dá-lhe a chicotada, dá-lhe a chicotada, dá-lhe, dá-lhe a chicotada. Alô, meu vaqueiro encantado, vem dançando e arrebentando no pedaço! A onda do treme é mais recente. Tem pouco tempo aí, um ano e meio atrás, dois anos. A gente faz parte dessa história, a gente, o Marlo, a gangue do Eletro. As coisas, de 2010 pra cá, mudaram totalmente. As batidas, o baixo, a guitarra, toda a música falando assim, elas mudaram completamente. As pessoas escutam, entendeu? É bacana esse ritmo, é legal, esse swing é bacana. É uma coisa dançante, é pra tremer. E a febre do momento é o treme, tá? E a tremedinha. Essa música tá estourada, né? É uma música que a gente fez assim, não esperava que ela ia estourar. É um som daqui de perto, um somzinho. Teve a sorte aí de estourar aí. Quanto dia você levou a fazer essa música? Essa daqui eu fiz já, eu fiz acho que a partir de uma hora. Eu fiz a batida dela, enviei pra ele, mandou a voz no outro dia. E eu finalizei e entreguei. Inclusive, quando o cara veio buscar a música, ele não gostou, ele não queria pagar. Falou que ficou uma merda a música. Ela falou, repa, a música tá boa, tá diferente. Tá tendo coreografia aí, mexe a cabeça, mexe, a pessoa mexe a cabeça, mexe quadril e vai tremendo. Não, mas não tá bacana. Mas eu vou ficar com ela mesmo assim. Depois de um mês a música estourou, eu encontrei com o cara na festa e se for, tô chorado no meu ombro. Pagou? Pagou. Ele pagou. A música aí até hoje, ele me liga pra... E aí, bora fazer outra bala daquela. Olha, quando eu não tô... Se não ganhar, empata, viu? O Oxi já sentia pressão com o Mero Futsal. Banda 007 Gente, sem gema da boa. É só trazer o celular que a gente manda abraço. Aí fica difícil. Você tá na festa da aparelhagem, você vai ver lá a galera levantando o banner e querendo abraço pra sua equipe. Então, tipo assim, na verdade, hoje quem faz a festa não é só a aparelhagem Belém do Pará, são as equipes, na verdade, que fazem a festa com a gente. A gente trabalha com qualquer público, só que a gente tem, querendo ou não, 70% das equipes que movimenta hoje o Tecno Melody aqui, a maioria das equipes. E a gente tá toda semana gravando três, quatro músicas pra equipe. Aquela equipe que eu fiz música, elas vão estar no meu show, vão estar comprando ingresso, vão estar lá levantando a mão, vão estar fazendo gestos com o Marlon Branco, entendeu? Vão estar vestindo a camisa do Marlon Branco. Então, é por isso que a gente, às vezes, a gente faz parceria com as equipes, porque na hora do show, eles estão lá compartilhando com a gente, brincando, tremendo. A música pra equipe é o mesmo valor da aparelhagem. A gente chega a não cobrar numa fase de 250 a 300 reais, entendeu? A gente tenta bater aqui na Machin pelo menos quatro músicas por semana. Justamente, a galera ficar todo final de semana com dinheiro no bolso, entendeu? Eu fiz dez músicas num dia, foi pra uma equipe de Barca Arena, se não me engano. Fiz dez músicas, então eu tinha que entregar naquele dia, porque outro dia eu tinha que fazer show, então, se eu fosse viajar, eu nem ia acabar fazendo a música, ia acabar complicando, o rapaz já tinha depositado, o don da pagar já tinha depositado o dinheiro na minha conta. Então, tipo assim, eu tinha que entregar naquele dia, e se eu não entregasse, eu acho que, tipo assim, ia ficar chato pra mim que eu dei minha palavra. Aí eu fiz as dez músicas em um dia, dez músicas, gente. É uma coisa que nenhum cantor faz. E o Tecnobrega exigia um som de qualidade melhor. Eu lembro que eu gravava músicas e eu abria lá no meu panorâmico, tons pra um lado, tons pro outro. Quando a gente ouvia na aparelhagem, a gente só ouvia... Cadê o prato? Cadê o outro? Quer dizer, então, foi uma empurrada, porque o camarada ouvia no som dele em casa, poxa, é uma coisa. Na aparelhagem, totalmente diferente, a gente precisa melhorar. As aparelhagens eram uma esparidão de caixa, grandão, quadrado, de compensadamente afalante, não tinha acústia, já pegamos, já projetos de curso, que foi o Fly, agora o Line. Amplificadores, que eram feitos de lata, de chassi, de um que tal, já peguei de São Paulo, da Machini. Se você ver as nossas aparelhagens hoje, não deve nada a organização nacional. Painel de LED, laser, beam, iluminação, estrutura grandiosa. E hoje em dia, o que a gente vê? As aparelhagens com sonorização pra bandas, na realidade. E uma qualidade perfeita, muito bacana. É esse tipo de investimento que fez com que as aparelhagens e a figura do DJ chegasse agora a esse ponto de até, muitas vezes, serem mais astros do que o próprio cantor. Quando essas músicas estouraram, eu não tive tanto sucesso como ela teve. Na verdade, quem apareceu, na verdade, foi mais banda. DJ Zé Léo e David, na verdade, nesse tempo. Aí, eu pro programa de televisão, se apresentar, tipo assim, com a minha voz no fundo, e a minha voz no fundo, e outro cantou, me dublando. Tem muito produtor aqui que são os caras que fazem a música e a galera não conhece. O meu caso é diferente, porque eu sempre identifiquei o meu nome nas minhas músicas. Eu vejo a minha música tocando na bicicleta, cara. O cara, pipoqueiro passando, tocando as minhas músicas. Tô no ônibus, tocando no celular, dentro do ônibus, tocando no somzinho. Nunca me passava na cabeça arrastar esse tanto de gente que eu arrasto aqui, na verdade. Marlon Branco já tocou aqui pra 50 mil pessoas no evento aqui em Belém, dentro de Belém, que é difícil pra hoje em uma banda tocar aqui dentro de Belém e arrastar 50 mil pessoas a 30 mil pessoas. Isso é difícil. Então, na verdade, eu conquistei esse público e tô conquistando. Eu tô vivendo e tô sobrevivendo disso, da música. Vou falar pra vocês que eu sou o cara... Minha voz é uma voz que tá tocando na cidade de Belém, aqui no estado do Pará, quem sabe até no norte do país, mas não tô praticamente bem estável de vida. A gente tá na correria, a gente tá aí atrás. Cara, não é uma coisa muito boa não, o sucesso passa rápido, porque a gente faz uma coisa aí que é... uma coisa inédita e quando passa 3, 4 meses, sai da boca da galera. Eu tenho a sorte de segurar um ano, um ano e meio, mas pra te ver que aqui o Tecnobalad é bem rápido, o negócio que tu faz um, pode estourar um mês e já era. Então, aqui a gente tem que tá fazendo frequentemente pra segurar o sucesso. Faz uma, faz duas. E como a gente não tem, assim, a gente não faz música de trabalho, porque a gente não tem tempo das músicas das equipes. Os caras ligam muito, a gente tem que fazer as músicas das equipes. A gente tem sorte de as músicas das equipes nossas estourarem. Então, a gente tá fazendo o trabalho pra equipe e tem a sorte de a música estourar. Não precisa a gente fazer a música de trabalho pra ela poder estourar, a gente poder vender o show, vender alguma coisa. Só que aí tem a dificuldade, cada música tu tem que vir com uma parada diferente, porque senão tu fica pra trás. E quando tu fica pra trás, tu tá esquecido, é dificilmente tu voltar. Inventar uma dança Inventar uma dança muito louca Inventar uma dança Inventar uma dança muito louca Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir com o áudio O som é digital O cenário é eletrônico Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Treme, treme Assim